Música Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde é E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra sopar O nosso santo bateu E tudo que é meu hoje é seu E o fim precisa animar O nosso santo bateu O amor da sua vida solveu E tudo que é meu hoje é seu E o fim precisa animar Olaia E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra sopar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida solveu E tudo que é meu hoje é seu E o fim precisa animar O nosso santo bateu O nosso santo bateu E tudo que é meu hoje é seu E o fim precisa animar Olaia O nosso santo bateu E o fim precisa animar E tudo que é meu hoje é seu, e o filho precisa rimar O nosso sangue bateu, o amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu, e o filho precisa rimar